Graças e paz irmãos, tudo bem? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor, desse Deus maravilhoso que nós servimos, graças a Deus. Abra comigo o Salmo de número 26, você que está nos assistindo também pela internet, seja muito bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus esteja sob a sua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo, siga-nos nas redes sociais e que você seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Coloca no teu WhatsApp, no teu Facebook, nas tuas redes sociais, essa ministração para que o máximo de pessoas possam receber daquilo que você também recebeu através desse culto, tá bom? Deus nos abençoe, Salmo de número 26, olha o que diz o texto sagrado. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Amém? Quantos aqui tem andado na verdade do Senhor? Glória a Deus. Quantos tem experimentado da benignidade do Senhor? Levanta a mão, fala assim, obrigado, Senhor, pela tua benignidade, pela tua bondade, para com a minha vida. Fala assim comigo, o Senhor é bom. O tempo todo, o Senhor é bom. Amém? Começa a louvar ao Senhor, começa a orar, começa a apresentar o teu coração diante de Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai, porque te amamos. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Nos rendemos completamente a ti nessa manhã especial, Pai. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Seja entronizado no meio dos louvores do teu povo. Que haja frutos, deslábios que confessem o teu nome. Que o nosso coração se alinhe com o céu, Senhor. Que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Como é bom estarmos juntos com os nossos irmãos aqui, Pai. Abençoa cada um daqueles que estão nos assistindo pela internet. Cada irmão, cada irmã, Pai, cada família. Oh, Deus. Aleluia. Protege-nos, oh, Deus. Livra-nos em meio a essa pandemia. Oh, Deus. Protege e guarda o teu povo. Guarda, Senhor, os nossos entes queridos, os nossos familiares, Senhor. Oh, Deus. Venha com provisão, venha com restauração. Ó, Deus. Livramento sobre aqueles que estão sofrendo, Senhor. Que o Senhor seja o nosso consolo. Que o Senhor seja o nosso socorro bem presente. Como disse ali o salmista, Senhor. Examina o nosso coração. Vê se é em nós algum caminho mau, Senhor. E guia-nos pelas veredas da justiça. Pelo amor do seu nome, Pai. Oh, Deus. Como diz o Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E habitarei seguro na casa do meu Deus, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. A Ti toda honra, toda glória. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que tens feito, eu quero te agradecer, por tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, o que tens feito, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Aleluia, Senhor Te agradecemos, Senhor O Senhor é maravilhoso O Senhor é tudo para nós É o nosso Deus tremendo Glória a Deus Amém? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7 Diz, e esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala A tua fé te faz um vencedor Amém, querido? Através da fé Nós iremos vencer O apóstolo Paulo também, em Romanos 8 Diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação Não hão de se comparar com a glória Que nos está aguardada Com o peso de glória que está nos aguardado Amém? Então, por mais que nós venhamos a ter lutas, dificuldades Nós temos uma herança espiritual maravilhosa Nós temos um Deus Que é maior do que tudo e todos E é aquele que nos dá a vitória É isso que nós vamos cantar Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as pensões de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus vem para dar Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos existirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É direito nosso É nossa herança Todas as pensões de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda vida, toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas Abrimos nossas vidas Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos existirá Tudo que Deus tem para dar Tudo que Deus tem para dar E o que está no mundo Aleluia Ele é maior do que os teus problemas Ele é maior do que as nossas crises e dificuldades Ele é maior do que Satanás e seus demônios Ele é maior do que esse mundo corrompido Contrário a palavra de Deus O nosso Deus é maior Amém? A herança espiritual que nós temos dele É tremenda É maravilhosa Aleluia Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer se preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso Eis-me aqui Outra vez Diante de ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor e esperança Sem fim Ao sentir Ao sentir O teu toque Por tua bondade Liberta Teu ser No calor Deste lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te amo Pazes cair as barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor e esperança Sem fim Ao sentir Ao sentir O teu toque E tua bondade Liberta Meu ser No calor Deste lugar Eu venho me derramar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te amo Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso aleluia Jesus És formoso Aleluia, Jesus Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai Aleluia Como o Zaqueu Como o Zaqueu Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Vem chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Largo tudo pra te seguir Diz pra ele bem forte Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha estrutura Sará tudo Sá tudo das feridas Me ensina Quero amar a tua santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre em mim Eu preciso de ti Me chamar sua atenção Me dá a tua paz 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 Entra na tua paz Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha estrutura Sará tudo das feridas Me ensina Me dá a tua paz Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Dê uma salva de palmas pra Jesus A Ele toda a honra Toda a glória Todo o poder, Senhor Faz um milagre em cada coração Nessa manhã, Senhor Entra na nossa casa Entra na nossa vida Entra na nossa família Nós e a nossa casa Serviremos ao Senhor Será que você pode falar comigo? Fala comigo Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Haja o que houver A que preço for Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Amém, querido? Pode se assentar Pode se assentar Toma posse dessa promessa de Deus Se creres, né? Será salvo Tu e toda a tua casa Glória a Deus Por isso profetiza Pode se assentar, meu irmão, minha irmã Queridos Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não, né? Todos de casa Então tá bom Fecha o violão, filhão Glória a Deus Som Ei, ei, som Alguns avisos importantes, irmãos Do dia 26 de fevereiro Ao dia 1º de março Traga os seus filhos Faça a inscrição deles Pra que eles possam estar conosco No acampamento Que nós vamos fazer junto com o pessoal da Pleno, tá? Da Evangelho Pleno Nós vamos estar fazendo acampamento de jovens Adolescentes E jovens casais Jovens adultos Qualquer pessoa que quiser participar O retiro de jovens Só nós não vamos ter estrutura Para as crianças, tá? Mas se você tem 13 anos ou mais De 13 a 95 anos de idade Se quiser participar conosco Será muito bem-vindo Nós temos apenas 25 vagas Então Não deixe pra última hora Se não Infelizmente Talvez você fique de fora, né? Nós Então De 26 de fevereiro Ao 1º de março Você pode passar ali com a Beth Fazer a sua inscrição com ela A Betinha que tá ali atrás Nossa secretária preciosa Tá ali Fazer a inscrição com ela Parcelar no cartão Na nossa maquininha ali Que a gente tem Faça isso Venha participar conosco Desse retiro tremendo Que nós vamos ter junto Em parceria Com a Evangelho Pleno Vai ser uma bênção Em nome de Jesus Você que não fez ainda O seu cadastramento Na igreja Uma vez por ano Nós queremos fazer Um cadastro geral Ou quando já estivermos pronto Nós atualizarmos O cadastro geral Da igreja Pra quê? Pra que a igreja Se organize Cada vez mais A gente tem um banco de dados Pra mandar e-mails WhatsApp Pra vocês Nós já temos Os grupos de WhatsApp Tem funcionado muito bem Graças a Deus Mas nós queremos ter Todas as informações Seu endereço Seus telefones Pra que a igreja Possa se organizar Nesse sentido Então se você ainda Não fez o cadastro Você pode fazer Tanto pelo site Da igreja Casanarrocha.com Você vai na parte Lá de baixo do site Tá escrito Cadastramento geral 2002 2022 Clique aqui Você clica ali Você pode fazer O teu cadastro Através do site Tá bom? Mas também Você pode fazer Aqui na igreja Alguns já fizeram Na entrada Outros podem fazer Na saída É só procurar A Betinha Ela vai estar Fazendo o seu cadastro Pra nós Termos todos Os nossos irmãos Cadastrados E a gente saber Mais ou menos Quantas pessoas Nós temos A gente tem mais ou menos Uma estimativa Pelo número de pessoas Que frequentam Que participam Assiduamente Da igreja Não se preocupe Não é pra fuçar Sua vida Nada disso Pelo contrário É só pra gente Se organizar Como instituição Tá bom? Isso é obrigatório Toda igreja Ela tem que ter Quem são Quem são Seus frequentadores Quem são Os visitantes Quem são as pessoas Que participam Da nossa comunidade Nós também temos Células Na segunda-feira Lá na casa do Toninho Vamos começar Nessa semana Se Deus quiser Uma célula Na terça-feira Na casa da Patrícia E na quinta-feira Nós temos Uma célula Na casa Do Paulo César Zafanelli Tá bom? Então se você Quiser Puder Venha participar Conosco Das nossas células Tem sido uma bênção A célula de segunda-feira Por exemplo A gente está terminando De estudar juntos Todo livro de Primeira Pedro A gente estuda Livros inteiros Da Bíblia Tem comunhão Com os irmãos Todo mundo pode Interagir Participar Perguntar Compartilhar Sonhos Planos Projetos Aquilo que Deus Está fazendo É uma maneira As células É uma maneira De nós interagirmos Conhecermos pessoas Nos aproximarmos Uns dos outros Querido É maravilhoso Participar Das células Então Hoje na igreja Nós temos células Na segunda Na terça E na quinta Tá bom? E na quarta-feira O nosso culto Aqui Às 20 horas Além do culto De domingo De manhã Às 9 E às 19 horas Também se você quiser Participar Do nosso movimento De generosidade De misericórdia Chamada Quilo do amor Onde os irmãos Podem fazer Doações De cestas básicas Alimentos Não perecíveis Nós precisamos Muito Tá irmãos Você que sente No coração Desejo De contribuir De ajudar Tem algumas famílias Que a gente fica Sabendo Que passam Por dificuldade Por causa Da pandemia E aí Nós Claro A gente não Divulga Pela internet Nem nada Porque senão Fica uma fila De gente Aí na frente E a gente Não tem condição De ajudá-los Mas uma ou outra Pessoa Casal Família Irmãos Que a gente Sabe Que também Vai dar um plus No orçamento Deles Vai ajudá-los Na vida financeira Dos irmãos Nós ajudamos Na medida Em que Nós recebemos De doação Dos irmãos Cestas básicas E alimentos Tá bom A Bíblia diz lá Em Atos 2 Que os irmãos Da igreja primitiva Tinha tudo em comum Não havia necessitado Entre eles Porque Todos Vendiam as suas posses De alguma maneira Contribuíam E ajudavam Uns aos outros Então uma das maneiras De nós sermos Igreja de verdade Sermos comunidade É nós Ajudarmos Os nossos irmãos E semearmos Através De alimentos Tá bom Então se você quiser Contribuir Você pode vir Durante a semana Deixar aqui com a Bete Comigo Aqui na igreja Ou então trazer Em qualquer culto Colocar nas cestinhas Plásticas que tem Ali na entrada Da igreja Amém Nós também temos A nossa secretaria Você pode entregar Os teus dízimos As tuas ofertas Agora de segunda A sexta Das oito da manhã Às dezessete horas Além do culto Você pode vir aqui Na igreja Alguns irmãos Já estão fazendo isso Trazendo O seu dízimo A sua oferta Passando a maquininha Ali Ou Das diversas maneiras Que a gente tem Para contribuir Você pode fazer Isso também Você pode também Ligar para a secretaria Solicitar visitas Atendimentos pastorais E Informações gerais Das programações Da igreja Amém Glória a Deus Vamos assim Nos organizando Como igreja Cada vez mais Para que Deus Possa Nos abençoar Cada dia mais Então Você recebeu O seu boletim E dentro do seu boletim Você tem um envelope Para que você possa Contribuir Na casa Do senhor Tá joia Tem ali as maquininhas Também Se você quiser Passar a maquininha Igual eu Hoje eu não trouxe Dinheiro físico Então você pode ali Dar a tua contribuição Entregar através Das maquininhas Da chave Pix Existem diversas maneiras De que você Pode contribuir Na casa Do senhor Se os irmãos Terem uma ideia 70% das entradas Hoje da igreja Vem através Da chave Pix Olha só Facilitou a vida Dos irmãos E facilitou também A vida Da igreja Os irmãos já Semeio direto Na conta da igreja E é uma benção Isso Em nome de Jesus Então vamos ficar de pé Prepara o seu envelopinho Prepara a sua oferta A bíblia diz que Deus ama Aquele que dá Com Alegria Amém E também o texto sagrado Diz Alegrei-me Quando me disseram Vamos A casa Do senhor Então coloca a mão No seu coraçãozinho Prepare a sua oferta Diante de Deus Vamos nos consagrar E abençoar ao senhor Você que também está Nos assistindo Através da internet Nós estamos colocando Aí todas as informações Para que você possa Contribuir conosco Em nome De Jesus Pai nós estamos aqui Na casa do senhor A Deus Nessa comunidade Preciosa Juntamente com os nossos Irmãos Reconhecendo Que toda bênção Toda dádiva Todo dom perfeito Tudo aquilo que temos Pertence ao senhor Toda honra Toda glória Sejam dadas a ti senhor Nós temos recebido Muito mais Oh Deus Do que imaginávamos Senhor O senhor tem sido bom O senhor tem nos Provido Todas as coisas A tua provisão Tem nos alcançado Obrigado senhor Porque o senhor Tem enviado clientes Negócios Pessoas Tenham a Deus Abençoado O comércio A indústria Os profissionais liberais Os trabalhadores Em gerais Todos os teus filhos Têm sido abençoados Pelo poder de Deus Dá-nos sabedoria Na gestão dos recursos Que não venhamos a entrar Em ciladas financeiras Nem enganos Do nosso coração Pelo contrário Pai Possamos crescer Na boa gestão Na sabedoria Na administração Dos recursos A bênção E o favor Do Deus de Abraão Isaac E Jacó Esteja sobre as nossas vidas Sobre as nossas casas Sobre as nossas famílias Nós te pedimos isso De todo o coração Pai também abençoa agora O momento da palavra Seja conosco Ministra os nossos corações Derrama a tua unção E a tua glória Nessa jornada Através da Bíblia Sagrada Nós te pedimos tudo isso Pai te louvamos Em nome de Jesus Amém Amém E amém Amém Glória a Deus Então vem aqui a frente Entrega a sua oferta Entrega o seu dízimo Deus ama Aquele que dá Com alegria Desde já Nós agradecemos O carinho E o cuidado Dos irmãos Com a nossa família Pastoral Com esta comunidade Deus tem sido Maravilhoso Isso Glória a Deus Abra comigo o êxodo Capítulo 3 De 1 a 10 Nós vamos continuar hoje A nossa jornada Através da Bíblia Nós vamos estar colocando ali Projetando O texto sagrado Mas a nossa administração é Nossa escola bíblica dominical Uma jornada Através da Bíblia Nós vamos ver aqui Deus falando com Moisés No monte Oreb Tá bom? Êxodo capítulo 3 Versículo 1 O texto sagrado diz E apacentava Moisés O rebanho de Getro Seu sogro Sacerdote em Midian E levou o rebanho Atrás do deserto E chegou ao monte de Deus O monte Oreb E apareceu-lhe O anjo do Senhor Em uma chama de fogo No meio da sarça E olhou E eis que a sarça Ardia no fogo E a sarça Não se consumia Fala comigo E a sarça Não se consumia Ou seja Era um fogo contínuo Que não Se apagava Assim também tem que ser a fé Nos nossos corações A fé tem que estar Tão flamejante Tão acesa No nosso coração Que ela não Vai Se apagar Amém? Quero profetizar sobre a sua vida Que o fogo da fé O fogo da vida eterna O fogo de Deus Não se apagará Dentro de você A sarça ardente aqui Irmãos É um símbolo Do cristão Cheio do Espírito Santo Aquele que tem o fogo de Deus O fogo da fé Aquele que É usado por Deus Que se consome Na presença de Deus E ao mesmo tempo Se torna Uma voz de Deus Para chamar Outros pecadores A salvação A sarça Ardente Ao mesmo tempo Que é o Foi o Um símbolo E um objeto Que Deus usou Um arbusto Que estava pegando fogo Para chamar Moisés Também é um símbolo De todo aquele Que é chamado E vocacionado por Deus Que é cheio Do fogo do Espírito Santo E que é usado poderosamente Nas mãos de Deus Para chamar pecadores Ao seu A sua vocação Ao seu chamado Ao seu propósito Nós temos aprendido Que o propósito eterno de Deus É ter uma grande Família De muitos filhos Semelhantes a Jesus Vamos fazer com a mãozinha Para a gente não esquecer Fala assim O eterno Propósito de Deus Faz assim com a mãozinha É ter uma grande Família De muitos Filhos Semelhantes a Jesus Amém? Assim que a gente ensina As crianças Na escolinha dominical O eterno Propósito de Deus É ter uma grande Família De muitos Filhos Semelhantes a Jesus Esse é o propósito De Deus Para todo ser humano Te trazer Para a família De Deus Te tornar Parecido com Jesus E a partir de então Você ser uma Sarça ardente Cheio do Fogo de Deus Afim de que Através de você De dentro de você Flua A vida eterna A vida abundante E você seja um canal Da benção de Deus Para chamar Outros pecadores A família Eterna De Deus Isso só é possível Na medida em que Nós nos tornamos Pela graça de Deus Pelo Espírito Santo Semelhantes a Jesus Então continuando Versículo Vou ler de novo 3 E Moisés Diz E agora Me virarei para lá E verei essa Grande visão Porque a Sarça Não Se queima Fala comigo A sarça Não se queimava Ela flamejava Ela Ardia Em fogo Em brasas Mas ela não Se consumia Ela não se destruía Era um fogo Extraordinário E uma visão Espiritual Esplendorosa Aqui E vendo o Senhor Que se virava para ver No caso aqui Moisés Bradou Deus A ele Do meio Da sarça E disse Moisés Moisés E respondeu ele Eis-me aqui E disse Não te achegues Para cá Tira os sapatos Dos teus pés Porque o lugar Em que tu estás É terra Santa Amém O que que simboliza Isso gente Que aquele lugar Onde Moisés Teve uma visão Extraordinária Da sarça ardente Era o lugar Da glória De Deus Da manifestação Da presença De Deus Deus falou Tira a sandália Dos teus pés Por que que Deus Mandou Moisés Tirar as sandálias Porque as sandálias Amados Simboliza O fundamento Do corpo humano Sim ou não Sandália Está nos nossos pés E é Para cima dela Que o corpo humano Fica Então a sandália É um símbolo Do fundamento humano Das coisas humanas Em outras palavras Deus está dizendo Olha Tira esses fundamentos humanos Que eu vou ser O fundamento Da tua vida Amém A minha presença Vai te fundamentar Tira Esses enganos humanos Esses pensamentos humanos Essas filosofias humanas Tudo aquilo que tu aprendeu Lá no Egito Tira isso Dos teus pés Porque o lugar Onde você está É santo É o lugar Da minha presença É o lugar Da minha glória É o lugar Da minha manifestação É o lugar Onde eu te chamo É um lugar Onde eu te vocaciono Moisés É terra Santa Amém Imagina você orando De repente a voz de Deus Fala com você Lá no teu quarto E diz Tira as sandálias Dos teus pés Porque agora Eu vou falar contigo Amém Quem já ouviu A voz de Deus aí A voz do Espírito Santo Levanta a mão Gente É tremendo isso Quando Deus se manifesta Quando você tem Uma visão espiritual Isso é extraordinário Quando você tem Uma experiência Espiritual Ou sobrenatural Com o Senhor Você nunca mais Vai esquecer Aquilo que Deus Falou com você Nunca Som Isso Som Você pode esquecer De qualquer coisa Querido Mas você nunca mais Vai esquecer Dessa experiência Com Deus Sim ou não Quem já teve Assim uma experiência De ver De experimentar A presença E a glória De Deus Nunca mais Vai esquecer Você nunca mais Vai esquecer Essa experiência Com Deus Irmãos Deus tem liberado Uma palavra Sobre esse altar Sobre essa comunidade Que Deus Visitará O seu povo Amém Quem quer receber Uma visitação De Deus Glória a Deus Né Nossa amada Irmã Preciosa Ela foi batizada Esse tempo atrás Dia 26 de novembro Né 27 E aí quando ela saiu Do batismo O que aconteceu Ela foi tomada Pelo Espírito Santo Ela não conseguiu Nem dirigir Né Foi Ela chegou em casa Ela me ligou Né Me ligou Me escreveu Não me lembro E ela falou Pastor Eu recebi uma porção Tão especial Do Espírito Santo Que eu não consegui dirigir Tive que pedir Né Nossos queridos Estavam juntos Também Tive que pedir Para outra pessoa Dirigir Que eu não consegui dirigir Tamanha era a glória De Deus Envolvendo A minha vida Se diz também O pastor Anderson Marcelino Estava aqui A nossa irmã Aninha Que faz salgado Ela recebeu Uma palavra profética Do pastor Anderson Aqui No dia seguinte Ela escreveu Para mim Pastor Eu recebi Uma unção Tão grande Naquele dia Com aquela palavra Profética Sobre a minha vida Que eu estou sentindo A presença de Deus Até nesse dia No dia seguinte Amém Sabe querido Cria uma expectativa De que Deus Vai te visitar De que Deus Vai te pegar Que o Espírito Santo Virá sobre você Que a glória de Deus Vai te alcançar Uma das coisas Mais lindas Da vida cristã É isso Você não sabe Que horas Nem que dia Mas existe Uma promessa De Deus Para nós O Senhor Visitará O seu povo Amém Quanto menos Esperar O Espírito Santo Vai vir sobre você E você vai ter Uma experiência Sobrenatural Ou sentindo E percebendo A presença De Deus Seja através De um louvor De uma adoração Você de joelho Orando Você às vezes Ministrando na vida De alguém Você Ali no teu trabalho Lendo a palavra O Senhor O Senhor Vai te visitar Irmão Assim como Visitou Moisés O mesmo Deus de Moisés É o Deus Que visita O seu povo Até os dias De hoje Mas qual foi A atitude De Moisés Eis-me aqui Senhor Senhor Eu estou aqui Aqui nós Vemos uma Disponibilidade A abertura De coração Um homem Disposto A entrar Nesse novo De Deus Nesse Sobrenatural De Deus A mudar Paradigmas A mudar Pensamentos A arrancar Sofismas E fortalezas Mentais Para entrar Num novo Tempo Com o Senhor Debaixo Da visitação De Deus Versículo 6 Disse mais O Senhor A Moisés Eu sou O Deus De teu pai O Deus De Abraão O Deus De Isaac E o Deus De Jacó E Moisés Encobriu Seu rosto Porque Temeu Olhar Para Deus Isso aqui é muito importante Final desse trecho Moisés Temeu Olhar Para Deus Uma das maiores Características De que você está tendo Uma visitação De Deus Um toque Sobrenatural Do Espírito Santo É que naquele momento Você vai sentir Um temor Do Senhor Um medo Um medo de pecar Um medo de errar Um medo de ferir O coração de Deus Aquele Lugar ao mesmo tempo Que dá uma alegria Um gozo Né Um momento Esplendoroso Com Deus Ao mesmo tempo Você se sente Tão próximo De Deus Que como pecador Você se sente Também com temor Um temor reverente De quem é Deus Da grandeza de Deus Da glória de Deus Da majestade de Deus Amém Eu me lembro Quando eu fui consagrado Pastor No ano de 2003 12 de dezembro De 2003 Primeiro sentimento Que eu recebi Quando a unção Pastoral Veio sobre a minha vida O óleo foi derramado Sobre a minha cabeça Eu caí Cheio do poder de Deus E aquilo Fiquei meia hora Chorando assim Recebendo aquela unção E envolvido Com aquela glória Assim E eu me lembro Que veio um temor Assim Tremendo No meu coração E comecei a chorar E falei Senhor Me livra de um dia Te envergonhar Senhor Me livra de um dia Tropeçar E ser um escândalo Para o teu povo Senhor Eu quero ser uma benção Nas tuas mãos Usa-me Eis-me aqui Senhor Mas ao mesmo tempo Que veio aquela alegria Por receber uma unção Pastoral Também veio um temor De Deus No meu coração Amém? Uma das maiores marcas De uma visitação De Deus Na sua vida É que um temor De Deus Será gerado No seu coração Irmão Quem não teme A Deus Para mim Pastor Giovanni Não nasceu De novo Uma das maiores Marcas De alguém Que nasceu De novo É alguém Que tem medo De pecar É alguém Que teme Errar É alguém Que teme Ao Senhor Porque compreende Espiritualmente Da prestação De contas Que um dia Nós teremos Diante de Deus Amém? Aquela pessoa Que não está nem aí Peca Chuta o balde Não está nem aí Nunca Nasceu De novo Não estou dizendo Que nós somos Impecáveis Aqui Ou incapazes Incorruptíveis Nada disso Todos nós Tropeçamos Erramos Falhamos A questão é Como nós lidamos Com o pecado Se você trata o pecado É Não estou nem aí Quem não erra Desculpas Esfarrapadas Justificativas Banais O Espírito Santo Fala 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 E você não está Nem aí Para ele Esse tipo de pessoa Tem que fazer Uma avaliação Da sua vida Se ele nasceu De novo Porque quem Nasceu de novo Quem teve Uma experiência Com a glória De Deus Com a graça De Deus Com o Espírito Santo Uma das maiores Marcas É o temor Do Senhor Amém Temor Do Senhor Então vamos continuar aqui Nós vemos que Deus usou Moisés Poderosamente Nós vamos continuar Lá no tópico Libertação Pelas mãos De Moisés Nós vemos aqui Deus levantando Esse grande homem Grande líder Estadista Ou seja Um líder tal Que pegou um povo Escravo no Egito E conduziu até Nas portas Da terra Prometida Um povo Organizado Daí Estruturado Religiosamente Socialmente Espiritualmente Deus levantou Esse grande homem Chamado Moisés Afim de enfrentar Faraó O líder Libertar o povo Afaraó Criado como um príncipe Do Egito E o seu nome E o seu nome Significava Tirado Das águas Esse homem Grandioso Moisés Tornou-se então Um dos maiores líderes De todos os tempos Até hoje O judeu Considera que O maior homem Que existiu E existirá Para eles Fora o Messias Que ainda eles não Reconhecem que veio Mas estão aguardando É Moisés 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 é o maior Personagem Para o judeu Até hoje Se tornou Um dos maiores líderes Dos seus tempos Realizou Tremendos milagres Pelo poder de Deus E conduziu Uma multidão De mais de 3 milhões De pessoas Por 40 Anos No deserto Imagina você Liderando 3 milhões De pessoas Por 40 anos Em meio Ao deserto Não deve ser fácil Né irmãos Liderar uma casa Né Diego Já não é fácil Uma mulher E uma filhinha Né Valdeci Liderar uma família Já é difícil Uma empresa Né Ter o trabalho Também Né Quer dizer Liderar pessoas Já não é fácil Pequenas esferas De influência Imagina liderar 3 milhões De pessoas Esse homem Era comum Não Será que ele tinha Uma unção Sobrenatural De Deus Sob a sua vida É claro Porque um homem Comum Não é capaz De liderar 3 milhões De pessoas Naquele tempo Não tinha internet Não tinha televisão Não tinha nada Era no gogó Era pessoalmente Era subindo no monte Falando com a multidão Só Deus É capaz De fazer Essas coisas Derramar graça Sob a tua vida Te capacitar A liderar Pessoas O que que é liderar Irmãos É influenciar Pessoas Se você quer ser Um grande líder Assim como foi Moisés Você precisa Influenciar Pessoas Positivamente Você pode ser Influenciado E se tornar Uma vaquinha De presépio Uma pessoa Que a gente brinca E chama de Teleguiado Que não sabe O que quer Igual uma baratinha Tonta Para lá e para cá Buscando sentido Ouvindo todo mundo E fazendo aquilo Que acha que dá certo Ou então Você pode se levantar Como Moisés Uma bênção Nas mãos de Deus Um influenciador Positivamente Na vida das pessoas Alguém que vivia Na presença de Deus Alguém que foi Chamado Vocacionado E capacitado Por Deus Para fazer a diferença Na vida De três Milhões De pessoas Olha que coisa Linda gente Aonde Deus pode Nos levar Um homem Que quando foi Chamado por Deus Falou Senhor eu não sei Nem falar Eu tenho problema De gagueira Senhor eu não me sinto Capaz Mas ao mesmo tempo No seu coração Brotou um desejo Eis-me aqui Senhor Amém Será que você pode Colocar a mãozinha No seu coração E falar Eis-me aqui Senhor Fala assim Senhor por onde Me enviares Eu irei Eu quero Ser usado Pelo Senhor Irmão você não faz Ideia O potencial Que você tem E o meu Prazer como pastor É descobrir Potenciais Desenvolver Esses potenciais Para a glória De Deus É uma grande Responsabilidade Ser pastor Sim ou não É descobrir O seu potencial É através Da palavra É através Da ministração É através Da oração Te potencializar Em Deus Para que tudo Aquilo que Deus Te entregou De dons De talentos De capacidades Você possa Se descobrir No Senhor Assim como eu Mesmo me descobri No Senhor E você possa Potencializar isso Para a glória De Deus Influenciando Positivamente A vida Das pessoas Então Você está no meio De uma decisão Ou você vai ser Teleguiado Influenciado Ou então Você vai Influenciar Positivamente As pessoas Isto é Liderar John Maxwell Um dos maiores líderes É um pastor Norte-americano Ele Influencia Anualmente Mais de Um milhão De líderes No mundo Um milhão John Maxwell Ele tem Mais de 50 livros Escritos Mais de 100 milhões De cópias Dos livros dele Ele diz Liderar É Influenciar Vamos falar junto Liderar É Influenciar Você pode Influenciar A tua casa A tua família Ali os teus Colegas de trabalho Os teus Colegas de estudo Os teus Netinhos Os teus Filhos Uma das Maiores Ferramentas Que a gente Tem Nas mãos De Deus É A influência E quantas más Influências Nós temos Hoje Sim ou não Sobre os nossos Filhos Sobre os Adolescentes Sobre os Jovens Influências Negativas Deus está À procura De homens Como Moisés Homens Capazes De liderar Milhares E milhares De pessoas Através Da sua fé Através Da sua aliança Com Deus Através Do seu compromisso Com Deus Você vai ser usado Na mão de Deus Poderosamente Para abençoar A vida De outras pessoas Amém Você recebe Essa palavra Talvez você Olhe para você E fale Mas eu Senhor É você 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 Marli Você Aninha Né Essa semana Mesmo eu fui fazer Uma visita Porque Aninha Me escreveu Aqui para a secretaria E falou Pastor Tem uma irmãzinha Que eu cuido E tal Ela precisa De uma visita Pastoral O senhor pode vir visitar Não faz nem parte Da nossa comunidade Mas vai fazer Em nome de Jesus Aí eu fui lá Nossa Ela ficou toda feliz Tomei café com ela Aquela coisa linda Né Fui lá Orei com ela Fiquei uma meia horinha Ali com ela Conversando Batendo papo Influência Amém Uma pessoa Uma pessoa Foi abençoada Por causa Da Aninha Por causa Dela Deus te chamou Para influenciar Positivamente A vida das pessoas Para ser Como Moisés Amém Talvez é claro Talvez é claro A gente não atinja Três milhões De pessoas Mas que seja Uma pessoa Duas Dez Vinte Cinquenta Nós já vamos fazer A diferença na vida De pessoas Para a glória De Deus Amém Quem quer ser Uma benção Nas mãos de Deus Glória a Deus Então Depois Logo em seguida Nós aprendemos Que as dez pragas Houve as dez pragas No Egito Que foi a maneira Como Deus tirou Com mão forte O povo de Israel Da terra do Egito Houve a abertura Do mar vermelho E esses milagres Foram decisivos Para que os israelitas Os hebreus Fossem livres E partissem Para construir Sua própria História Como nação Se não houvesse As dez pragas Se não houvesse O mar vermelho Se abrindo E caindo Sobre Os egípcios Israel continuaria Cativo Escravo Tiranizado Na terra Do Egito E a história Seria outra Mas Deus Levantou Moisés Amém Aí nós vamos Entrar no segundo Momento Aqui Pode postar lá Aninha Quarenta anos De provação E milagres Fala comigo Quarenta anos De provação E milagres Onde é que foram Esses quarenta anos No deserto Moisés pegou O povo de Israel No Egito E conduziu Por quarenta anos Até a entrada Da terra De Cana Então durante Quarenta anos Deus segurou O povo No deserto Sem permitir Que eles Entrassem Na terra De Canaã Por quê? Por causa De cinco Pecados Cinco Pecados Está lá em Coríntios A Bíblia diz Que cinco Pecados Impediram Do povo De Israel Logo depois Da saída Do Egito Entrarem Na terra De Canaã Primeiro pecado Hidrolatria Segundo pecado Imoralidade Terceiro pecado Murmuração Quarto pecado Tentaram O Senhor O que é tentar O Senhor Irmãos? É você Pedir para Deus Fazer uma coisa Que seja contrário Ao caráter Dele Blasfemar De alguma Maneira Por exemplo Só vou dar um exemplo Tá? Aqui Por exemplo Se você É solteira E você deseja O marido Da outra E ora Deus Para que Deus Dê o marido Da outra Isso é tentar O Senhor Deus não vai fazer Um negócio desse É contrário Ao caráter De Deus Pelo contrário Deus vai tratar Com você Você tá Desejando Algo proibido Deus jamais Vai permitir Um negócio desse Pelo contrário Deus abomina Esse tipo De oração E é uma oração Amaldiçoante Porque você Tá pedindo Pra Deus Algo que é Proibido Do ponto de vista De Deus E que é Contrário Ao caráter De Deus Por quê? Porque Deus É fiel Deus jamais Vai respaldar Um negócio desse Entenderam? Amém? Isso é tentar O Senhor Quarto pecado E o quinto pecado A dureza De coração A rebeldia Idolatria Imoralidade Murmuração Tentar Ao Senhor Deus E A dureza De coração A rebeldia Só pra vocês Terem uma ideia Murmuração Na Bíblia Ali Você vai ler Nos cinco primeiros Livros da Bíblia Principalmente No livro de Êxodo Levíticos E Números Você vai observar Que por onze Vezes O povo De Israel Murmurou Contra O Senhor Reclamou Contra Moisés E murmurou Contra o Senhor Porque quando reclamava Sobre Moisés Porta Bela Estava reclamando De quem gente? Do Deus Que tinha chamado Moisés Para libertar o povo Amém? Quando você reclama De alguém Que Deus colocou Na tua vida Porta Bela Você está reclamando De Deus É igual Adão fez A mulher Que tu me deste Senhor Essa me fez Tropeçar Em outras palavras Adão estava Culpando quem? Deus Deus Se tu não tivesse Me dado Essa mulher Aqui eu não tinha Errado Ou seja O culpado Não sou eu É tu Vocês estão vendo Gente O ser humano Tem tendência A transferir Responsabilidades A culpar Os outros E nunca assumir Os seus próprios Erros Dizer não Senhor Fui eu que errei Eu não fui homem Eu não guardei O teu jardim Eu não cuidei Da minha mulher E por isso Ela tropeçou E eu escolhi Ela em vez Do Senhor O grande erro De Adão Foi isso Ele escolheu Eva Em vez de obedecer Ao Senhor Vocês acham Que se Adão não tivesse pecado O que que aconteceria Com Eva Gente Hein O que a Bíblia Mostra diversas vezes Na Bíblia A lei da Substituição Quando você Às vezes Desobedece Algo grave Se rebela Contra Deus Endurece O seu coração Você morre Espiritualmente Às vezes Deus tira Você do propósito Dele E coloca Outra pessoa No lugar Um exemplo É Saúl E Davi Sim ou não? Saúl foi rebelde Desobedeceu a Deus Endureceu o coração O que que Deus fez? Tirou Saúl E botou Davi No lugar Você não é mais digno De ser Rei sob Israel A partir de hoje O teu reino Será tirado De você E entregue A outro Que é segundo O meu coração Davi A lei Da substituição Claro que isso Não aconteceu Nós sabemos Pela história Bíblia Mas observando Observando a Bíblia Sagrada Você vai perceber Que quando alguém Endurece o coração Se rebela contra Deus Faz algo grave Abominável Aos olhos de Deus Às vezes Ele é arrancado E colocado Outra pessoa Para substituir Aquela pessoa Que deveria Ter sido ela Diante de Deus Isso vale Para tudo Para tudo Para tudo Amém? Vocês estão entendendo? Deus é um Deus De princípios Deus é um Deus De valores Deus é um Deus Que não muda O seu caráter Ele é imutável Se nós falharmos Se nós Nos rebelarmos Se nós Endurecermos O coração Se nós Não fomos Fieis Aos mandamentos Do Senhor Deus pode Nos arrancar Ele tem direito Ele é soberano Ele faz o que Ele quiser Ele não depende De nós Para cumprir O seu propósito Ele quer Contar Com nós Conosco Com nós Não Conosco Mas se nós Não respondermos Ao chamado De Deus O que Deus faz? Deus arranca E coloca Outro Para fazer Porque ele não vai Frustrar os seus planos A Bíblia diz Que nenhum dos seus planos Serão Frustrados Ele não vai parar O plano dele Por causa de nós Os bonitões Não Era para ser você Era para eu Para ser nós Mas se nós Nós não respondermos Ao chamar De Deus Deus Substitui A lei Da substituição Amém? Nós como igreja Nós como comunidade Nós somos chamados Para fazer a diferença Nessa cidade Amém? E nós não respondemos Ao chamar De Deus Deus Tira Sua graça Sobre nós E levanta Uma outra igreja No nosso lugar Deus faz essas coisas Deus faz Se eu como pastor Não responder A vocação E o chamar De Deus Me desviar Endurecer o coração Me rebelar Fazer um monte de coisa Deus tira o pastor Giovanni E coloca Outra pessoa No meu lugar Quem era que era Para ser? O pastor Giovanni A igreja Casa na rocha Mas por não Responder ao chamar De Deus Vai ser Substituído Amém? Isso vale Para tudo Gente Para tudo Então Ali estava o povo 40 anos De provações De milagres Na liderança De Moisés Aquela geração Viu inúmeros Sinais Do poder De Deus As dez pragas O mar se abrir O mar cair Sobre Sobre Os egípcios Nós vemos por exemplo Em êxodo 15 Uma coisa linda Eles estavam andando Três dias Pelo deserto De repente Chegaram num lugar Chamado Mara Mara Significa Amarga Águas amargas Aí chegou lá Foram beber água Imagina ficar andando Três dias no deserto De repente Chega num lugar Que tem uma fonte de água Quando vão beber As águas eram ruins Amargas E aí já começaram A murmurar O povo Já fez aquele Furdunço Aquilo que a gente Chama de piseiro Como diz o bom Paranaense Aquele piseiro Moisés Como é que pode Você fez a gente Andar três dias Aqui no deserto Chegamos aqui Essas águas são amargas E agora Melhor nós ter ficado Lá no Egito E aí eu acho lindo Esse trecho De Êxodo 15 A Bíblia diz Que Moisés Foi a presença De Deus Orar E Deus falou Moisés Pega um pequeno Arbusto Um lenho Uma madeira Joga na água Que eu vou Adocicar Amém Deus É aquele Que adoça Águas Amargas Se o teu coração Tá amargo Se o teu coração Tá ferido Deus pode te curar Deus pode sarar Deus pode adocicar Tua vida Irmãos Esse arbusto Que foi jogado Na água É um símbolo Da cruz Porque Jesus Foi pendurado Num Madeiro Num pedaço De árvore É um símbolo De quem? Da cruz Se você passar Pela cruz Em quebrantamento Deus vai te curar Deus vai tirar As águas amargas Do teu coração Deus vai adocicar Tua vida Vai curar As tuas feridas Deus vai te restaurar E te fazer Uma fonte Doce Nas mãos Poderosas De Deus Amém Eu era amargo Mas agora Fui Passando Pela cruz Através Do poder Milagroso De Deus Eu sou água Abundante Águas de vida O que Jesus diz? Do seu interior Fluirão Rios De água Viva Amém? Só Jesus Tem poder De fazer isso E é lindo Irmãos Logo em seguida Eles beberam Daquela água Adocicada Foram um pouquinho Mais pra frente Chegaram numa outra Região Chamada Elim Onde haviam Doze fontes De água E setenta Palmeiras Olha o palmeiras Aí Glória a Deus Pra abençoar O povo de Israel Setenta palmeiras O que a palmeira Significa na Bíblia? Um lugar De refrigério Um lugar De descanso Em Deus Estava com o sol Queimando na cabeça Aquele calor Terrível Saíram de uma fonte De água Pra doze fontes De água O que significa Doze na Bíblia? Completude Plenitude Abundância Prosperidade A palavra Elim No hebraico Significa Carvalhos Poderosos Significa duas coisas Carvalhos Que vocês sabem É uma árvore Frondosa Vistosa Grandiosa E que denota Uma espécie de Poder do mundo Vegetal Olha que coisa linda Tudo na Bíblia Tem um porquê Tem um simbolismo Tem um ensinamento Por detrás Porque carvalho Elim Significa lugar Dos poderosos Lugar onde O poder de Deus Vai trazer abundância Refrigério Benção Prosperidade Para as nossas vidas Depois De nós Passarmos Pelo Deserto Se nós Se nós Ouvirmos A voz De Deus Se nós Passarmos Pela cruz Deus vai Extrair Aquilo que é Amargo Da nossa Vida Vai Adocicar Nossa Vida E nós Vamos Entrar Num lugar Ainda Mais Abençoado Elim O lugar Dos poderosos O lugar Dos vencedores Um lugar De abundância Um lugar De bênção Um lugar De prosperidade Em nome De Jesus Quem recebe Essa palavra Sobre a sua vida Fala assim Senhor Eu quero Entrar No Elim De Deus Amém Isso é tremendo Irmãos A palavra De Deus É viva E ela É eficaz Mas então Aquela geração Mesmo Vendo Inúmeros Sinais Do poder De Deus Manteve-se Incrédula E rebelde Contra Deus Como eu falei Os cinco pecados Que impediram O povo de Israel De entrar Na terra De Canaã Pelo que o Senhor Então esperou Que todos Aqueles Morressem Quem tinha De vinte anos Para cima Morressem No deserto Quem murmurou Quem idolatrou Quem fez Imoralidade Quem Quem tentou O Senhor Quem endureceu O coração E se rebelou Morreram Tudo no deserto Olha a lei Da substituição De novo Quem tinha Vinte anos Ou mais Foi responsabilizado Pelos cinco Pecados Que impediram O povo De Israel De entrar Na terra Prometida Mas os jovens E dois caras Quem foram Os dois caras Josué E Caleb Fala comigo Josué E Caleb Só dois Homens E provavelmente Suas famílias É claro Adentraram Na terra Prometida Junto com Os jovens Que tinham Ali no episódio De números 14 Até 20 anos De idade Entraram Na terra De Cana O Senhor Esperou Que todos Os que estavam Acima de 20 anos Morressem No deserto E seus filhos Se levantassem Com um verdadeiro Espírito De conquistadores Fala comigo Espírito De conquistadores Irmão Deus te chamou Para ter um espírito De conquistador Deus não te chamou Para ficar debaixo Do medo Para se acovardar Para ser tímido Não Deus nos chamou Para conquistar A terra Da abundância A terra Da prosperidade A terra De bênção A terra De vitória Deus te deu Um espírito De conquistador Amém Tudo isso aqui Que você está vendo Irmãos É a mão de Deus É o favor De Deus Através de um homem Que tem um espírito De conquistador Imagina a dificuldade De abrir uma igreja Em plena pandemia Irmãos Vocês acham Que foi fácil Sim ou não Tem que ter um espírito De conquistador Sim ou não Tem que ser um sonhador Sim ou não Tem que ter a mão de Deus E o favor de Deus Sobre a sua vida Sim ou não Só que dentro desse salão Para você ter uma ideia Deve ter em equipamento Cadeiras e Estrutura Uns 80 mil reais Gente Eu te pergunto Isso é natural Ou é sobrenatural Fala comigo É sobrenatural Claro que eu não fiz isso sozinho Eu fiz isso junto com os nossos queridos Vocês preciosos irmãos Mas Deus Tem que levantar Moisés Para que a obra de Deus Se expanda Homens que não se acovardam Mulheres que não sejam tímidas Homens e mulheres Com o espírito De conquistadores Amém? Sonhadores Revolucionários Homens que não se acovardam Diante da pandemia Talvez você não saiba Mas pelo menos Cinco igrejas Fecharam em um arama Cinco igrejas Que eu saiba Cinco Quatro Pastores Morreram De covid Mas o pastor Giovanni Não se acovardou Espírito De conquistadores Amém? Você está aqui hoje Debaixo do ar-condicionado Projetor Tudo isso aqui Toda essa estrutura Maravilhosa Por causa do espírito De conquistador Fala comigo Coloca a mão no teu coração E fala Senhor Obrigado Por tudo aquilo que o Senhor Tem feito Através da minha vida Mas me dá Mas me dá Senhor Um espírito De conquistador Amém? Nada a gente faz sozinho Tudo a gente faz Com Deus movendo Deus mobilizando Pessoas E Deus fazendo Para a glória De Deus Tudo para a glória De Deus Irmãos Não estou me exibindo Aqui para vocês Só estou Falando para vocês Aquilo que Deus fez Nas nossas vidas Deus sabe Que o meu coração É para mostrar Para você Que Deus pode te usar Com o espírito De um conquistador Que que era Josué Que que era Caleb Conquistadores Com 80 anos de idade Eles foram E conquistaram A terra De Cana Que que nós aprendemos Com isso Nunca é tarde Para conquistar Os teus sonhos Planos e projetos No Senhor Nunca é tarde Não existe idade Abraão Conquistou o sonho De ter um filho Com 100 anos de idade Deus deu a promessa De que em ti Seriam bendita Todas as famílias Da terra Que você receberia Um herdeiro Abraão Se você Ouvisse os meus Mandamentos Ouvisse a minha voz E fosse para a terra De Canaã O que que Abraão fez? Ouviu a voz de Deus E obedeceu 25 anos depois Nasceu Isaac Nasceu o filho Da promessa E a partir de Isaac Ezaú E Jacó De Jacó Que que veio? As 12 tribos De Israel E das 12 tribos O povo de Israel E do povo de Israel Jesus Que abençoou Todas as famílias Da terra Amém? Fala comigo Deus É um Deus De promessas Deus É um Deus Que procura Homens e mulheres Com espírito De conquistadores Toma posse Daquilo que Deus Colocou no teu coração Toma posse Dos teus sonhos Planos e projetos Crie uma expectativa Do que Deus vai fazer Na tua vida Nesse ano Irmãos Crie uma expectativa No teu coração Do que Deus pode fazer Na tua vida Se você tem um sonho Se você tem um plano Se você tem um projeto Sonhe alto Porque o teu Deus É grande Apenas tenha Um espírito De conquistador Daqueles que saíram Do Egito Nem mesmo Moisés Entrou na terra De prometida Por quê? Porque Deus Deu uma palavra Para Moisés Falou Moisés Fala com a rocha Que eu vou fazer A partir da rocha Brotar água Moisés pegou Estava com raiva Porque o povo Estava reclamando Murmurando Porque não tinha água Pegou a vara E deu uma paulada Na rocha Desobedeceu A orientação de Deus Um detalhe Em vez de falar Bateu Com a vara Na rocha Deus ainda assim Pela sua misericórdia Fez brotar A água da rocha Amém? Mas esse pequeno Detalhe Esse gesto De ira E de Desobediência A orientação Detalhista E precisa De Deus Fez com que Moisés Perdesse A oportunidade De entrar Na terra Prometida O que nós Aprendemos Aqui Irmãos Deus É um Deus De detalhes Se Deus Te der Uma orientação Faça De acordo Com aquilo Que Deus Falou pra você Não inventa Moda Não tenta Fazer do teu jeito Não queira Dar um jeitinho Pro senhor Muito menos Se deixe levar Pela ira Pelos teus sentimentos Pelas tuas emoções Que você vai Fazer besteira E pode perder Aquilo que Deus Quer fazer Através de você Pode perder Canaã Pode perder A vida abundante Pode perder A vida vivida No máximo Do potencial Pode perder Às vezes Uma bênção Que Deus Quer dar Pra você Porque você Não foi fiel Nos detalhes Da orientação De Deus Por mais que ele chorou Com lágrimas A bíblia diz Senhor mas eu quero Entrar Senhor eu conduzi Esse povo Quarenta anos Três milhões De pessoas O senhor Falou não Tu não Entrarás Sobe no monte Enxerga a terra Que eu darei Aos filhos De Israel Eu vou te Recolher Nesse monte Mas tu Não Entrarás Somente Josué Caleb E quem tinha Menos de 20 anos Aquela geração Que foi Substituída De novo De novo aqui A substituição Moisés Falhou Deus levantou Quem? Josué No lugar de quem? De Moisés E é lindo Aqui tem um episódio Lindo Onde Moisés Passa o cajado Para Josué A Bíblia diz Que Moisés Se aproximou Na frente Da tenda Da congregação Deus pegou Um pouco Um pedaço Do espírito Uma porção Do espírito De Moisés Aquela glória Que estava Sobre Moisés E colocou Sobre Josué O filho De Num O seu servidor E a partir Daquele dia Moisés Se tornou O grande Líder De Israel Olha eu fico Arrepiado Só de falar Amém? Irmãos Isso é tremendo Deus pode pegar Uma porção Do espírito Do pastor Giovanni E colocar Sobre a vida De vocês Amém? A mesma glória Que está Sobre a minha vida Pode ser derramado Sobre as ovelhinhas Do pastor Giovanni Quem recebe Essa pra sua vida? A paixão Que eu tenho Por Jesus O carinho Que eu tenho Pela obra de Deus A visão espiritual Que eu tenho Muitas vezes Quando eu estou Orando pelas pessoas O pessoal da intercessão Sabe muito bem disso Eu invoco isso Para Deus Senhor Pega uma porção Da minha glória Da glória Que o Senhor Conferiu a mim Do meu espírito Coloca Sobre essa pessoa Senhor Eu acredito Nessas coisas Eu acredito Que Deus faz Essas coisas Você também? Está na Bíblia E para terminar Dos que saíram Do Egito Nem mesmo Moisés Entrou na terra Prometida Somente Josué E Caleb Demonstraram Fé E fidelidade Suficientes Para esse Privilégio Amém? Fala comigo Fé E fidelidade De novo Fala comigo Fé E fidelidade É tudo Que Deus Espera De nós Fé Confiança Em Deus E fidelidade Fidelidade Fala do que Fala de Obedir É isso Se você Diz que tem Fé Mas não Obedece A Deus É infiel A Deus A tua fé É morta É nula É vã É uma falsa Piedade É uma aparência De religiosidade Mas teu coração Está longe De Deus Agora se você Tem fé E é fiel Ao Senhor A sua aliança Com Deus A palavra De Deus Você vai Entrar na terra Prometida Que Deus Tem pra você Amém A terra Prometida Como nós Temos ensinado Aqui É a vida Vivida No máximo Do potencial É um pedacinho Do céu Na terra É aquilo Que Jesus Disse Venha A nós O teu Reino Seja feita A tua Vontade Assim na terra Como é feita Nos Céu O desejo De Jesus O desejo De Deus É que você Atraia O céu Pra terra E depois No final Da vida Você deixa A terra Pra ir Pra onde? Pro céu Então Canaã Também é um símbolo Do céu Do lar celestial Mas não é só o céu Tem muita gente Que pensa Que Canaã Pra nós Hoje É apenas o céu Não Essa é a nova Canaã Deus tem uma Canaã Pra você Aqui e agora Amém? Um casamento Abençoado Uma vida Abençoada Uma mãe Abençoada Filhos Abençoados Trabalhos Abençoados Propósitos De Deus Abençoado Chamado Abençoado Vocação Abençoado Deus usando você Poderosamente Como uma sarça Ardente Que a gente leu Lá no início Poderosa Nas mãos Do Senhor Amém? Quem quer ser Uma sarça ardente Nas mãos De Deus Então fica de pé Meu irmão Minha irmã Vamos encerrar Orando Quem foi abençoado Com a vida De Moisés Gostoso A gente Ler essas histórias Aprender esses Princípios É demais Lembre-se que nós Estamos numa jornada Através da Bíblia Coloca lá Aninha Nossa capinha O nosso tema É Uma jornada Através Da Bíblia Uma jornada Pela história Bíblica Bíblia E isso é tremenda É maravilhosa A Bíblia Sempre tem coisas Maravilhosas Para nos Ensinar Tá bom? Feche seus olhinhos Vamos orar Pai nós estamos aqui Na tua presença Gloriosa Obrigado pela tua palavra Senhor Obrigado por esses Ensinamentos Preciosos Que é a vida De Moisés A vida de Josué A vida de Caleb E a vida ali dos israelitas Que infelizmente A maioria deles Foram infiéis Diante do Senhor Tua palavra diz Que tudo aquilo Que foi escrito Serve para nós Como exemplo Como testemunho Da maneira como O Senhor age Através dos homens Que nós possamos Aprender através Da história bíblica O que nós devemos fazer E aquilo que nós Não podemos fazer Para que não venhamos A perder A vida abundante A vida eterna A vida no máximo Do potencial A canaã Que o Senhor tem Para cada um de nós Senhor Acha em nós Assim como o Senhor Achou em Josué E Caleb Um coração fiel Um coração Cheio de fé Um coração De espíritos De conquistadores Senhor Um coração Que não se acovarda Um coração Que não se paralisa Com o medo Mas tem temor Do Senhor Que é o princípio Da sabedoria Que é o apartar-se Do mal Levanta uma igreja De conquistadores Levanta uma igreja De pessoas Ousadas Senhor E levanta uma igreja De sonhadores Daqueles que sonham Planejam Ó Deus Estabelecem sonhos Ó Deus E projetos No Senhor Assim como o Senhor Levantou a nação De Israel Levanta a nossa vida A nossa família Assim como o Senhor Levantou Abraão Isaac Jacó E Moisés Ó Deus Levanta a nossa vida Para influenciarmos Positivamente As pessoas Para liderarmos Pessoas Rumo A Canaã Celestial Usa a nossa vida Debaixo do teu poder Debaixo da tua glória Senhor Faz a tua obra Através das nossas vidas Apesar das nossas debilidades Conserta tudo aquilo Que estiver errado Na nossa vida Alinha o nosso coração Com o céu Ó Deus Modifica comportamentos Atitudes Pensamentos Equivocados Muda a nossa mente Dá-nos a mente De conquistadores De vencedores De sonhadores Assim como Josué Assim como Caleb Pai Nós te pedimos isso De todo o coração Abençoa o teu povo A tua casa A tua igreja Pai Levanta uma igreja De conquistadores Uma igreja Que não vai endurecer O coração Que não vai se rebelar Contra Deus Que não vai ficar Murmurando Idolatrando Cheio de imoralidade Cheio tentando O Senhor Não Mas uma igreja De vencedores De conquistadores De homens e mulheres De fé De homens e mulheres De fidelidade A tua palavra Senhor Nós declaramos isso Sobre a vida De cada um Dos meus irmãos Em o nome De Jesus Levante as mãos Para os céus Comigo Que o Senhor Te abençoe Desde Sião Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti Te encha de paz Que a glória Do Senhor Venha sobre a tua vida Que o Senhor Pegue uma porção Do meu espírito E coloque sobre O teu espírito Sobre a tua vida Uma porção Da glória Que a mim foi conferida Seja derramada Sobre você E você saia daqui Diferente Cheio da glória Cheio da unção Cheio da bênção E do favor do Senhor Que o Senhor Mantenha íntegros E irrepreensíveis O teu corpo A tua alma E o teu espírito Até a volta De Jesus De Nazaré Que o Senhor Te perdoe De todo pecado E a mim também Nos lave Com o seu sangue Precioso E nos dê Uma semana E um mês De vitória De bênção De conquista Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém E amém Você recebe Essa palavra Irmão? Você recebe Essa porção Dobrada Sobre a tua vida? Glória a Deus Vai na bênção Vai na fé Deus te abençoe Em nome de Jesus